Olá pessoal Olá pessoal, tudo bem? Boa noite Estamos aqui hoje já nessa sexta-feira Com esse revolverzinho aqui da NTK Vamos ver se está sendo a NTK A Náutica, né? Então, vamos ver aqui O que nós temos Deixa eu... Você é um vídeo, que é um tomo? Como é que faz? Vamos lá Vamos lá, eu... E aí 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 o tag naja 2.0 trazida aqui pelo programa no Brasil pela náutica veja a velocidade que tá determinando aqui 230 metros por segundo 5.5 o modelo naja ação pistogai rã metal cano fixo raiado ok medida dela 1 e 8 peso 3 quilos vamos lá vamos ver se é se é isso tudo e se realmente tá barato para o preço que está sendo vendido é capa capa lisa só para proteger mesmo né capazinha bem simplesinha as camas bem bem manual ok deixa eu tirar aqui então vamos lá 2.0 tem esse mimozinho aqui ó alça de mira massa de mira deixa eu colocar ela na bancada para a gente fazer uma análise uma análise melhor bom ao minuto muito bem pessoal então vamos lá aqui ó a naja 2.0 da tag é uma carabina maneira porém desequilibrada viu você só vai encontrar o ponto de equilíbrio dela aqui ó tá tá aqui aqui para quem quer ou tem é o hábito de a carabina a carabina tem um ponto de equilíbrio aqui perto do gatilho e vai ter que colocar aqui um peso legal aqui tá 300 gramas 300 gramas 350 gramas por aí então ela vai sair de 3 kg para talvez uns 3 kg e 400 3 kg e 500 gramas ok é uma carabina que eu não sei se tem ajuste de gatilho não estou vendo aqui tá mas é um gatilho bem bem legal tem uma pegada boa ó uma curvatura legal aqui a a trava dele esse grip dela aqui é um grip bem estranho mas ao mesmo tempo muito bom muito bom mesmo mas vamos vamos que eu que eu tava falando primeiro uma questão aqui da da questão da do desequilíbrio dela ela puxa para frente né porque que tem aqui a alavanca né ela é cano fixo ó ela é cano fixo tá você tem que pegar aqui né eu não vou fazer isso agora vou primeiro fazer a limpeza do cano dela pra depois fazer um disparo que já tá noite não vou fazer isso agora tá então tem que fazer isso aqui vou limpar o cano dela claro né uma gasezinha é uma fibra de nylon um cordão de nylon coloca aqui puxa aqui coloca o nylon puxa lá na frente novamente faz uma limpeza legal tá e essa parte aqui dela é protegida né protegida aqui por um polímero muito bom polímero a a coronha dela é um polímero não é um polímero requentado mas é um é honesto né é honesto por preço que que a carabina se encontra né entendeu entendeu é de polímero mesmo ela tem só a a coronha né o gatilho não é de polímero a trava também não a alça dela é polímero aqui essa parte é polímero ok aqui também é polímero Deus queira que não dê tanto problema como os da da CFX né quem sabe viu o o calcanhar de Aquiles da CFX e da CFR é aqui ó essa partezinha aqui por isso é que a turma já tira né e coloca aí um museu break pra de alumínio pra não dar tanto problema ok a alça de mira dela tem fibra ótica verde entendeu eu acho um espaço bem bem largo aqui tá eu acho que pegaria um espaço mais fino né pegaria um espaço mais fino aqui tá e a massa de mira dela também não é fina eu creio que se tirasse essa partezinha aqui deixando só essa aqui ela ficaria melhor né como as pessoas tiram né essa daqui assim pra não ficar não sei se vai dar pra me fazer uma visada aqui por trás vamos ver aqui ela ela é bem grossa aqui ó eu acho ela muito grossa esse espaço aqui que entra a massa de mira lá entendeu poderia ser um pouco mais fino mas nada que não possa ser contornado ok polímero legal tem um leve na soleira tem um leve ajuste é um uma borracha bem dura mas uma borracha que tem uma curvatura com uma curvaturazinha muito quase imperceptível mas ela cola ela cola bem na camisa cola bem no corpo entendeu eu creio que dá pra fazer uns disparos legais amanhã eu vou fazer algum disparo com ela e a gente vai vai mostrar pra vocês tá bom os primeiros disparos com ela depois a gente vai fazer outros disparos pra amaciar a carabina depois que amaciar a carabina que a gente vai fazer um teste de agrupamento e também a cronografagem dela tá ok galera agora eu vou tentar tirar isso aqui sem danificar né tag ok e essas são as primeiras impressões as primeiras impressões realmente ela vale aquilo que que é pedido por ela vale o que merece o manual dela vem vem em português ok vem em português e depois a gente vai vai dar uma lida nele aqui né o brasileiro não é muito afeiçoado a leitura de manual não mas ele tem que fazer isso tá bom jóia então é isso aí então pessoal não me contive aqui e decidi fazer uns disparos com ela agora à noite mesmo eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu aqui ó pro Max certo é aqui ó o mimozinho né foi mandado tá muito bem pancada grande feito diesel bastante é feito diesel compartimento dela aqui é tranquilo tá não tem perigo de ter aquela que ele dissipa dedo não existe isso é muito parecido com o da com o da gama tá ok mas vamos lá mas vamos lá é do jeito que ela tava eu não olhei mira nem nada nem e pela posição do disparo ali ó eu tava atirando ó tava pegando aqui em cima ó eu dei alguns disparos com o Pro Max ó aqui em cima então eu baixei um pouco a mira dela agora pra gente ver como é que vai ficar tá bom certo então vamos nós fazer só uns disparos aqui claro o efeito diesel é imenso muito grande o efeito diesel aqui ó aqui vai lá vamos fazer uns disparos aqui a gente se enxerga em pílta tá ali com o leão tá ali e aí questão de visada acho que o primeiro disparo pegou em cima o restante parece que deu legal vamos lá se eu não me engano esse aqui foi o primeiro disparo está longe embora a iluminação seja legal mas não é perfeita para tiro então aqui tem 4 disparos primeira experiência foi boa agora vamos tirar com ela amaciar ela depois a gente vem fazer um teste de agrupamento com alguns chumbinhos e também é a questão da cronografagem com aquele que melhor agrupar mas a primeira experiência foi primeira impressão é impressão boa proveitosa olha esse agrupamento aqui em cima também entendeu quando eu atirei com ela sem olhar a mira tá eu vou colocar esse vídeo aqui lá no final de maneira bem mais veloz tá esse aqui eu vou colocar na velocidade razoável esse aqui eu vou colocar na velocidade bem mais veloz para vocês verem como realmente ela ela está agrupando legal ok então é isso pessoal que a Naja da Teg 2.0 aqui em cima ela tem um trilho né 11 milímetros tem essas ranhuras aqui ó tá tem esses orifíciozinho aqui também que é para segurar a cara a luneta eu não aconselho você colocar a luneta aqui sem sem um aparelho que dê uma melhorada porque ela ela é muito forte agora o tranco dela não eu não senti tanto tranco entendeu porque eu já estava apoiando aqui né mas ela é bem desequilibrada ó você faz isso aqui ó ela equilibra tá mas se você puxar para cá ó ó você veja aqui se eu botar aqui ó assim ela já puxa para frente ok então tem quem pensa realmente em colocar como ponto de apoio aqui é ele vai ter que colocar uns uns 350 400 gramas de chumbo aqui tá peso aqui tá bom no mais tranquilo eu acho que vale aquilo que está sendo cobrado dela tá bom tudo de bom para vocês tá bom 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal